Oi, estamos de volta com literatura holandesa. Hoje foi a abertura do Café Amsterdã aqui em São Paulo, um festival literário itinerante que já passou por Praga, Xangai, Budapeste e Buenos Aires. Até domingo participam sete autores holandeses, entre eles Arnold Grunberg, autor do recém-lançado Tirza, e Barbara Stock, responsável por uma graphic novel sobre o pintor Van Gogh. Os encontros acontecem em várias livrarias da cidade. E na próxima semana, o festival ainda parte para o Rio de Janeiro. A programação completa está no site letterandphones.nl barra events barra Brasil. Anotou? Está aqui embaixo. Está na tela para você anotar tudinho. Agora música, né? Exatamente. Metrópolis de hoje, então, está acabando.